Galo, galo! Galo, galo! Jefferson Savarino está no Brasil há cinco meses. Já são cinco jogos e um gol marcado pelo Atlético. O venezuelano fala agora, na TV Galo, um pouco sobre sua adaptação a uma nova cultura e o trabalho com o técnico Jorge Sampaoli. Savarino, boa tarde. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a sua adaptação a uma nova cultura, a uma nova língua. Como é que está sendo para você viver esses dias no Brasil? Como é que está sendo a experiência? Sim, de verdade, a adaptação foi muito rápida. Acho que já vivi em países latinos, é igual quase ao meu mesmo país. Mas, igual, todos os dias sigo aprendendo algo novo, tanto de meus companheiros, dos treinadores, da cidade. E espero aprender muito mais nos próximos dias. Nesse aspecto, de contar com o apoio dos companheiros, qual é o papel do Otero na sua adaptação, já que vocês dois são venezuelanos? Sim, sim, sempre estamos falando, ele me está explicando, me está ajudando como são as coisas aqui. Às vezes me ajuda, onde tenho que comprar as coisas, tudo isso. Sempre estamos em conversação. E, por falar em conversas, o português é uma língua difícil para você ainda? Ou se a gente falar devagar assim, fica mais tranquilo? Não, sim, eu entendo muito o português, mas tenho que praticar para poder falar melhor. Mas espero poder buscar um professor para poder aprender o mais rápido possível. Por outro lado, a Comissão Técnica do Atlético, hoje, é formada por argentinos e brasileiros. Ou seja, o espanhol é uma língua recorrente também no dia a dia. Isso facilita um pouquinho? Sim, sim, por suposto, me ajuda a entender muito mais rápido os trabalhos. Talvez a meus outros companheiros, às vezes, se lhe complica entender o espanhol, mas eu acho que nesse aspecto, eu tento de aprender muito, porque o corpo técnico fala espanhol, e me facilita tudo muito mais. Savarino, a gente tem acompanhado o dia a dia, os treinamentos, e você tem chamado bastante a atenção, né? Você tem dribles rápidos, uma passada também veloz. Você acha que isso pode te ajudar para o retorno do futebol a ser uma das grandes peças dessa equipe do Atlético? Sim, sim, por suposto. Eu acho que todos os dias treinamos para melhorar, mas penso que, como tu dizes, as minhas características podem ajudar muito ao equipe, como também as dos meus outros companheiros, mas o que é que é treinar semanalmente para ir melhorando. Sobre os treinos do Sampaoli, você tem visto algo de diferente? Eles têm facilitado a sua evolução aqui no Brasil, no futebol brasileiro? Sim, sim, é muito diferente, muito diferente a como venia trabalhando com os outros técnicos, mas eu tento de prestar muita atenção para aprender a ideia que ele quer transmitir. Seguramente, meus outros companheiros também tratam de fazer o melhor de a ideia que ele quer transmitir. Mas, bom, acho que semanalmente vamos ir melhorando a ideia que o Sampaoli quer. Para a gente finalizar, você é uma pessoa mais reservada, mais tranquila. Como é que é o Savarino? Conta um pouquinho para o torcedor do Atlético. Como é que é você, fora aqui da Cidade do Galo, o que você gosta de fazer? Como é que você lidou com esse período de isolamento social, mais de dois meses antes de voltar para as atividades? Como é que você foi? Sim, acho que aprovechei esse tempo primeiramente para estar perto de Deus, que é o mais importante para nós. Também aprovechei a minha fila, a minha esposa, aprovechei o máximo. E acho que traté de ler muito a palavra de Deus, aprender muito nesse aspecto, que é o mais importante. O futebol é muito importante, mas fora da cancha, acho que é o mais importante. e aí o o o Obrigado.